Bem, nós estamos aí, todo mundo está observando já na cidade, né, os arranjos dos superpostes, né, que são as bandeiras, que vão até o final lá do prolongamento da Júlio e depois lá na sadia, no secador, né. Aí temos aí nas praças também todos esses brinquedos que estão aí à vista das pessoas já também, né, e iluminação, né, muita iluminação que vai ser feita também na igreja, na torre na parte de cima este ano, não vai, infelizmente na parte de baixo não temos como mexer este ano devido à reforma que foi feita e por ser do governo federal, a verba do governo federal a gente não pode mexer também muito. Então vai ser, mas vai ficar muito bonito mesmo assim, vai ficar uma coisa bastante diferenciada. E estamos aguardando o povo aí, né, que venha nos prestigiar agora dia 29, no próximo domingo, né, a partir das 20h30. Teremos a abertura aí com o nosso coral municipal, que é tradicional, né, depois teremos a chegada do Papai Noel, que vai ser bastante diferenciado este ano e eu não posso contar porque daí estraga o segredo, né, que é justamente o bom da coisa é o segredo. E depois, para encerrar, nós estamos este ano prestigiando a prata da casa aí, que é a família Azuline, com um show que eles prepararam especialmente para este Natal deste ano, né. E depois, sucessivamente, vão seguir também, nós temos os nossos natais, eles vão para as comunidades, né, a gente contempla aquelas comunidades que têm escolas, que são sete comunidades, e vamos contemplar também este ano, nós escolhemos os lagos para fazer aí a Rosa dos Ventos, né, Norte, Sul, Leste e Oeste, com um grupo Soul Art, com um espetáculo aí, um comboio que eles veem cultural, maravilhoso, incrível mesmo, uma coisa muito bacana. Para você ter uma ideia, o palco tem 32 metros de palco, então é algo muito diferenciado aí que o Beltrão jamais viu. Todas as noites, tendo as crianças, né, teremos um trenzinho também, este ano um trenzinho diferente, né, que está vindo de fora, é uma chegada bastante diferente do Papai Noel também, e toda noite a criançada vai vir, este ano nós temos a casinha do Papai Noel novamente na praça, né, então bastante diferente este ano. Obrigado. Obrigado.